Pessoal, estou aqui na busca Rainha do Kiwi, no centro de Teresópolis. Vou dar um giro aqui pra vocês. Fica bem em frente a esse prédio grande aqui, que é um estacionamento. Esqueci agora o nome dele. Mas fica bem em frente a esse prédio aqui. E quem está aqui em Teresópolis vê logo esse prédio. Quem está aqui no centro. E agora eu vou dar pra vocês o espaço aqui. Ela e o esposo são sírios e estão aqui em Teresópolis há algum tempo. E é uma delícia. Aqui é ela. A Busca. Não sei falar muito bem, mas... Fala nada de sírio, mas é mais ou menos assim. Busca. E aqui é o espaço. Então se você está aqui em Teresópolis. E está querendo comer um kiwi de boa qualidade e espirra. Pode vir aqui. E aqui é o lugar certo. Vocês vão encontrar da melhor qualidade, tá? Espirra, kiwi. E eu estou aqui esperando o meu. Depois eu vou mostrar pra vocês. Que dia pra levar pra casa. Um kiwi. Dois kiwis e duas espirras. E o pessoal chegando. Então é isso. Mais uma dica aqui no Por Aí com o Lucas. Para vocês aqui de Teresópolis. Comida síria da melhor qualidade. Tá bom? Pessoal, acabei de chegar em casa. E agora eu vou mostrar pra vocês. As delícias que eu comprei lá. E está com uma cara maravilhosa. Deixa eu virar a câmera aqui pra vocês. Comprei dois kiwis. O kiwi dela é incrível, gente. E esse aqui ó. Pão sírio. É um sanduíche, né? Na verdade. Com pão sírio. E aqui. Comprei duas espirras. De carne. E também é excelente. Então olha. Se você está passeando aqui em Teresópolis. Ou se você mora aqui mesmo na cidade. Super, super recomendo. Lá é o local certo. Tá bom? Vão lá que vocês não vão se arrepender. Porque é tudo muito gostoso. Muito saboroso. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Mais uma dica aqui da cidade de Teresópolis. Tá bom? Beijo, beijo. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau tchau.